Galera, esse aqui é a aplicação de máscara solta, tá? Então, essa daqui é uma lousa que eu acabei criando no curso. Então, aqui vamos estar fazendo várias técnicas com essas máscaras, temos uma diversidade de máscaras, e vamos aprendendo vários efeitos. Aí o aluno vai escolher qual o efeito que ele vai estar fazendo na placa dele, que ele vai estar levando para casa junto com o aerógrafo, tá? Fora com os outros kits que nós vamos estar dando de brinde aí, ok? Esse aqui é o Xerec, ó. Esse aqui é a silhueta do Xerec. Então, quer aprender umas pegadas bem puxadas lá de fora, lá dos Estados Unidos, lá da gringa, né, que nem a gente fala? Vai querer aprender essas técnicas aqui, ó. Essa plaquinha aqui, várias técnicas. Aqui no curso aqui tem. E aí Obrigado.